Davi, por favor, responda! Você tá bem, Davi? Ô, Beto, você está aqui, cara! Davi, o que aconteceu? Você tá bem? Você parece que tá tudo quebrado. Você consegue mexer alguma parte do seu corpo? Beto, eu estou todo machucado. Eu acho que agora é a minha hora de partir. Eu já estou vendo até uma luz. Será que... Luz? Espera, será que não é do Beacon? Davi, mas o que aconteceu com você? Tem aquela luz ali, ó. Tem uma luz gigante ali. Eu acho que é o sol. É o sol, mas o que aconteceu com você? Você tá bem ou não? Ah, Beto, é que eu, na verdade, eu vou te falar a verdade. Eu caio da espaçonave, cara. Caiu da espaçonave? Calma aí, você já tá se movendo aí? Curou rápido, hein? É, Beto, é que é a cor instantânea que eu coloquei em mim mesmo. Davi, você por acaso tá brincando comigo? Eu fiquei realmente preocupado, cara. Eu achei que você não tava bem de verdade. Ah, não, Beto. Pode ficar calmo que eu tô muito bem. Eu tô tão bem. E sabe o que aconteceu? Eu quero saber. Você foi bem tratado pelos aliens lá? Não, eu tô sendo bem tratado pelos aliens aqui, porque eu saí do planeta Terra. Ah, tá bom. Mas o que você tinha pra falar? Beto, então, eu tô criando amigos nesse novo planeta que eu cheguei aqui, porque eu tava no planeta Terra. E eu voltei pra um planeta agora... Pera, esse aqui é o planeta Terra, Davi. Ah, não acredito. Eu fui com a minha espaçonave, Beto, pra Lua. Então eu voltei aqui onde eu tive, tipo, deu uma caída. Eu acho que você, na real, tava sonhando e você sonhou tudo isso e acordou aqui. Você tá na Terra, eu sou o marciano Beto. Quer dizer, eu sou o ser humano Beto, este aqui é meu cavalo, esse aqui é o meu cavalo e aquela ali é a minha vaca. Ô, Beto, você não me engana. Sabe por quê? Por quê? Porque uma coisa aconteceu, uma coisa muito séria. O que aconteceu? Me fala logo, Davi. Me fala logo, tanto é porque eu estou atrasado. Eu caí da espaçonave do Frieza e eu vim aqui te contar uma coisa. O que você veio contar? Informações ultra secretas. Isso aqui é uma informação confidencial, aqui vai... Então me conta, me conta, vai. Olha, eu vim te contar uma coisa incrível. Conta, conta de uma vez. Então tá bom, a gente vai fazer um desafio. Não, mas isso a gente já tinha marcado há bastante tempo. Qual é a informação que você recebeu lá? A minha informação que eu recebi lá, Beto, é que esse desafio vai ser um desafio muito perigoso. Porque a gente vai ter que fazer a nossa cara da vida real. O quê? Calma, calma, calma. Tava combinado pra ser uma casa. É, mas vai ser a nossa cara da vida real, Beto. Porque esse porquinho aqui, tá vendo? Esse porquinho aqui. Calma aí, deixa eu ver. Este porquinho aqui, o que tem? O Chico Bento, que é o nome desse porquinho, ele falou pra mim que se a gente não fizer a nossa cara, ele vai obrigar a gente a fazer a cara dele e não vai ter escolha. Ah, olha, por mim tudo bem fazer a cara dele, mas eu vou fazer a minha. Não, Beto, mas ele é do mal. Ah, o quê? Calma. Eliminar todas as ameaças, ufa. Beto, você não sabe quem está no time dele. Olha este porco aqui. Calma aí, ele vai pra lá então também, ufa. Problema resolvido agora, vai. Beto, você não sabe com quem você está mexendo, Beto. Esses porquinhos. Calma aí, tem mais um aqui. Ah, não, Beto, eles são da história dos três porquinhos. Ixi, agora foi o terceiro. Tem a carne do terceiro pelo menos? Tem três, dorou por três. Esse aí estava gordinho. Toma aqui a história dos cinco porquinhos. Ah, deixa pra lá, Davi, mas olha, vamos fazer isso sim, mas eu estou um pouco triste porque, ó, pessoal, vocês estão vendo meu rosto aqui, mas agora está aparecendo para vocês uma imagem minha da vida real. Dá para ver que o rosto é bem mais feio do que parece. Pessoal, é tudo mentira do Beto porque eu conheço o rosto verdadeiro dele. Qual é o meu rosto verdadeiro? Eu tenho ele nas minhas mãos. Cadê? Deixa eu ver. É idêntico? Sim, eu estou vendo você, senhor Steve. Calma. Agora está um pouco melhor, vai. Não, então você quer algo melhor? Devolve isso aí agora. Toma. O que você vai fazer, Davi? Vamos, vamos que eu quero construir. Então a gente vai ter que usar nossos itens para até fazer essa casa. Eu já tinha, Davi, ó, instalado um sinalizador aqui para a gente construir mais rápido a casa e tal, mas eu não esperava que ia ter que ser um rosto. Esse é o seu rosto de quando você está no Halloween. Caraca, diferente. E esse aqui é quando você está no último dia do Halloween. Nossa, tá bom, diferente também. E esse aqui é de quando você está... É o do Natal. E esse aqui é de nada. Deixa eu ver, esse é quando eu estou bravo, né? Olha se não parece que está revoltado. Nossa, está muito revoltado aqui, ó, a sobrancelha aqui brava. Davi, vai lá fazer seu rosto que eu vou lá fazer o meu. Lá não, vou aqui, né? E o que é isso? Mas até meus blocos estão diferentes. É, parece que o porquinho não estava de brincadeira, não. Sim, Beto, eu já posso começar o meu rosto, olha só, já comecei. Deixa eu só abrir. Ah, você já vai começar a fazer o seu? Eu vou começar a fazer o meu. Sabe o que eu vou fazer para conseguir fazer o meu rosto da melhor forma possível? O que é você vai arredondar o máximo possível ou vai parecer uma bola? Eu vou tentar fazer isso sim também. Ah, na real, eu nem estava pensando tanto em fazer isso, mas já que você me deu essa dica, muito obrigado aí, Davi. Se quiser, pode fazer uma bola enorme aí. Calma, ó, vou começar pela... Pelo cabelo. Pela cabeleira. Como assim você vai começar pelo cabelo, Beto? Isso é impossível. Calma, deixa eu só fazer isso aqui. Está ficando bom, hein? Está ficando bom, hein? Isso não vai ficar bom, Beto. Por quê? Sabe o que é engraçado, Davi? O quê? Eu coloquei tipo uns três blocos, tá? Ficando bom, hein? Olha, toma cuidado, hein? Beto, você não sabe quem eu sou e não sabe com quem você está mexendo. Eu sou o cara especialmente especial em fazer rostos da vida real. Ah, você é especialista em fazer especialismo. Isso mesmo. Tá, ó, eu estou fazendo o meu aqui, Davi. Só que não está parecendo tanto ainda o da vida real. Está parecendo, sei lá, uma construção de Minecraft. Tem que deixar esse rosto mais realista. Já vou para a cara, já. Já vou começar aqui. Eu tinha que começar pelo rosto, já no começo, na parte da frente, na face. Eu vou começar fazendo o maior realismo do meu rosto. Deixa eu já chegar aqui. Primeiro, esses blocos aqui são só de apoio. Vamos tirar eles agora. Davi, se prepara. Vai ser uma aberração, cara. É para ser realista, então é para ser feio. O que é isso? O cara realmente não está de brincadeira. Eu estou fazendo o maior realismo possível, porque eu vou ganhar essa disputa. Ah, não, Davi. Deixa um pouquinho para mim. Olha, você quer esses blocos? Se você quiser, eu deixo. Beto, se quiser, eu deixo o seu rosto... Nossa, Davi, seu rosto de Steve está engraçado. Beto, eu estou fazendo um rosto mais legal aqui, Beto. O que você está falando? Estou te dando até coisa. Obrigado. Um rosto arredondado eu vou fazer agora, hein? Vai ficar interessante. Esse rosto já estava ficando incrível. Calma aí, agora deixa eu só fazer isso aqui. Eu vou fazer meu olho, sabe? Todo ser humano que se preze tem que ter um olho. Ou talvez não. Calma aí que agora eu vou colocar isso aqui na frente, que isso aqui vai ficar ultra realista. Pelo menos eu estou com meu olho aqui, eu estou fazendo ele e eu acho que vai ficar incrível. Vai ficar incrível, Davi. Igual o meu rosto. Vai ficar incrível igual o seu rosto. Vai, vai ficar bonitão. Ô, Beto, eu vou te dizer que existe uma pessoa mais bonita que você. Quem? Também não sei, estou procurando aí. Ah, entendi. Ah, mas para você ver como é difícil, né? Ainda estou à procura de alguém mais bonito do que eu. Ô, Beto, na verdade existe uma pessoa mais bonita que você. Sabe quem? O Jubiscreu. Como você adivinhou? Ah, eu já imaginava, Davi, 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 Davi. Socorro! O que é isso? Parece um óculos. Calma aí, se eu tentasse consertar assim. Olha, eu posso ajudar. E aí, Davi, ó? Ó, pronto o óculos. E agora, agora sim está parecendo um óculos, meu. Mas calma aí, não é um óculos, não. É meu olho. Tudo bem, tudo bem. Então não é um óculos, né? Não é um óculos. Não é. É meu olho. Se respeite meu olho. Eu achava que era um óculos, cara. Que isso? Foi quase. Era para ser um olho. Parece muito um óculos, mas é meu olho. Nossa, está incrível, Beto, então. Obrigado, Davi. Você é muito gentil. Caraca, parece o Robin, Beto. O Robin do Jovem Titãs, né? Pior que parece. Não, não só o do Jovem Titãs. Todo Robin. Aí. Pera, está bom, né? É, olha só. Não, quem foi, Davi? Olha, Beto, eu vou te falar uma coisa. Diga, vai doer? Vai machucar meu coração? Eu acho que possa. Hã? Possa machucar seu coração. Será que vai? Vai, vai, fala. Fala, vai, vai, fala que eu já estou curioso. Está horrível isso, Beto. Está horrível. Isso aqui está horrível? Isso está horrível. Você é vergonha da profissão. Nossa, sério, Davi? Depois eu vou destruir a sua construção aí. Você fica falando mentira. Você acabou de afirmar que era a pessoa mais linda da Terra. Todo mundo viu. É verdade. Mas também assim é fácil, né? Você resolver tudo na explosão. Calma aí. Eu não vou fazer isso não, Davi. Dessa vez não. Talvez na próxima. Deixa para a próxima. Isso é covardia. Porque eu vou te mostrar a verdade, Beto. Eu quero te mostrar a verdade. E você quer resolver tudo na explosão. Eu te mostro a verdade. Você não aguenta. Ah, mentira. Mentira. Olha para isso aqui, Davi. E aí, está bom? Está parecendo um pneu de carro. Olha, olha o meu. Está mó bonitão. Olha, o meu está mó bonitão. Que isso? Que coisa horrível. Mas o meu está parecendo um pneu de carro. Olha aí. Ô, Beto. Eu posso te contar uma coisa. Diz, diz. Vai, vai, vai. Conta, conta. Não precisava falar a verdade do meu. Eu falei a verdade do seu. A verdade, para mim, é a coisa que mais arde e dói. É tipo se machucar. Isso mesmo. A verdade machuca. A verdade machuca. Por isso você tem que passar remédio. Então tá. Então qual que você vai usar? É... O que a gente está falando? Só para saber. É que a verdade dói, Beto. O que está acontecendo. A verdade dói. Você tem que entender isso. Entendi. Agora está resolvido, então? Não. Tá bom. Ô, Beto. Eu vou... Quê? Isso é o mesmo negócio aqui. Você está vendo o meu rosto aqui, ó? Ô, Beto. Você não está entendendo aqui o meu rosto. Ele tem muita tecnologia avançada. Dos anos 60, 68. Entendi. Ah, é avançado. Não, 1968. 3.068. Ah, 2.068. Não, 3.000... 3.000? Meio exagerado, hein? Por quê? Por quê? Nossa, é muito número. Nossa, é pouco número. Ai, Davi. Vem para você me ajudar aqui, hein, Davi. Por quê, Beto? Você tem que fazer o seu. Eu tenho que fazer o meu. É que eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Eu te ajudei já te dando aqueles negócios redondos. Calma. É verdade, né? Eu não posso reclamar disso. É verdade. Caraca, cara. Nunca fica bom. E aí, Davi? Está melhor agora? Olha. Melhorou. Nossa, está horroroso. Vai, fala a verdade. Eu sei que é. Eu vou falar a verdade que melhorou. Melhorou mesmo? Melhorou mesmo. Então, está parecendo com o quê? Pneu de carro, pneu de bicicleta. Que tipo de pneu está parecendo? Beto, eu vou te falar que não parece nenhum pneu. Parece um. Então, está bom, então. Então, eu consegui acertei o ponto. Parece um ET. Um ET? Você quis dizer um extraterrestre. Eu quis dizer um OVNI. Não, mas OVNI não é ET. Mas eu sei o que é OVNI, Beto. Então, o que é um OVNI? Vamos lá. O que quer dizer a palavra OVNI? Vamos testar o conhecimento agora. Ele não foi lá? Não caiu da espaçonave? Mas então, Beto. O OVNI é uma... É uma variação do ovo. Aham. É um sistema... Ó, é esse aí também, mas é um sistema criado pelo FBI. Não, 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 Davi. Eu quero a tradução do termo OVNI. O que quer dizer OVNI? Então, calma aí. OVNI é um negócio que o FBI participou também já. Ele já participou aí. O que tem a ver FBI, Davi? Ô, Beto. OVNI é um ET. Não, Davi. OVNI é... Não vou falar. Segredo. Tá bom. Quer que eu fale o que quer dizer OVNI? Não. Não. Mas fala. Mas mesmo assim eu vou falar. Objeto voador não identificado. Tá resolvido agora seu problema? Tá repreendido no nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Beto, você tá mentindo. Tô falando. Tá falando o quê? Tô falando a verdade. A verdade eu disse, Beto. Eu avisei. Então tá bom, então. É melhor você não tocar. A verdade é a coisa que mais arde e dói em seu coração. Em meu coração, na verdade. Não, não. Em seu coração, não. Davi, Davi. Acho que já chega por hoje. Beto. Acho que já chega desses incríveis comentários de Rei Davi. Esses incríveis discursos, né, Beto? Porque isso aqui é pra você entender que quando você crescer... A vida está aí pra te derrubar, mas você tá aí com o seu rosto feio, mas você não tá aí pra ser derrubado pela vida. Você tem que pegar e ficar menos feio. Tipo eu. Eu tô menos feio agora. Nesse momento eu vou te dizer que você não. Que você tá feio. Vai, eu terminei meu rosto, Davi. Eu consegui... Ah, que coisa horrorosa! Que coisa feia, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Eu preciso disso. Calma aí. Ô, Beto, você não... Calma aí, Davi. Calma aí, eu tô fazendo o maior realismo possível, Beto. Tu vai entender agora. O quê? O que eu vou entender? O que tá acontecendo, Beto? O que tá acontecendo? O quê? E agora? Vai. Ô, Beto. Ô, Beto. Ô, Beto. Cara, isso aqui tá perfeito. Parece que eu tô mordendo a grama. É, mas dá hora de ligar agora mesmo. Eu juro, Davi. No começo eu tava pensando que eu ia conseguir fazer algo próximo da vida real. No final eu já tô vendo que realmente é um ET. Eu acho que é bom eu ligar agora pro departamento de polícia falando que tem um ET aqui. Registrado agora um caso de alienígena ao vivo. Enquanto eu gravo, eu mesmo vou ser encaminhado, porque eu sou o ET. Não, Beto, pode ficar calmo, que esse caso já vai ser resolvido. É por mim que eu vou destruir isso aí depois. Não, Davi, não faz isso, cara. Eu também tô me esforçando nessa e também, Davi. O meu tá muito bom. Deixa eu ver. Olha o seu, cara. O que é isso? É o ouvido aqui? É o ouvido, Beto. Sério? Tu fez virado? Ah, não. Nossa, mas olha só. O que é isso aqui, Davi? O meu tá melhor, hein? O que que foi, Beto? Agora... Tá aparecendo, sei lá, agora. O que que é isso? Quebra isso agora, Beto? Você tá louco? Você não sabe o que você tá mexendo. Calma aí, agora o olho tá... Mas fala sério se assim não fica melhor, ó. O olho é assim maior. Fica mais da hora, vai. Quebra isso aí que eu coloco depois, ó. Davi, isso aqui era pra entrar no museu de construções bizarras. Calma, agora que eu vi eu tava fazendo meu cabelo com bloco de carvão, bloco de carvão era pro olho, eu já tenho aqui o bloco pro meu cabelo. Pronto, Beto, tá muito bom. Você não vai acreditar. Calma aí, tá muito bom. Davi, o meu tá muito bom, você não acabou de ver aqui, não? Tá mordendo a terra, tá com fome. Ô, Beto, você não vai acreditar no meu, ficou incrível. Você tem que ver. O que que você fez de diferentão aí? Vai, fala pra nós aí, fala pra gente. Vem cá, Beto, você tem que ver. Calma aí, você acabou de fazer. Não, eu fiz, eu terminei aqui. Não, mas você acabou de fazer... Você terminou a sua construção? Eu terminei isso aqui, isso aqui, que você tem que ver. Calma aí, tá bom. Vai, eu vou ir aí investigar. Ô, eu fiz até uma sujeira de alface pra ficar certinho, igual você a vida real. Caraca, Davi, só tá faltando cabelo, mas tá parecendo, sei lá, um bebê muito louco, cara. O que que você tá falando, Beto? Esse bebê tá loucaço aí, esse é você da vida real? Ah, ok, Beto. Ah, você tá falando que tá construindo você da vida real? Olha, eu tô construindo toda a vida real. Tá ficando incrível, você que não quer aceitar a verdade. Eu realmente não tô, sei lá, muito apto pra isso, porque... Você não tá preparado pra essa realidade, Beto. Eu não tava preparado, foi um choque aqui, eu tomei um choque. Isso mesmo, Beto. Você tem que ver. É muita feiura pra só uma construção. Não, o que que você tá falando? Davi, calma. Eu tenho direito de falar, porque a minha também não é aquelas coisas. Olha pra minha construção. A sua tá incrível, a sua tá incrível. Você tem direito de falar. Davi, a minha construção tá pedindo socorro já. Ô, Beto, você não sabe o que eu vou colocar aqui. Eu tenho... Diz aí, vai, diz pra gente. Olha o meu ouvido. O meu ouvido é incrível. Calma, eu não posso ficar perdendo também tempo indo aí, né, Davi? Vem você ver a minha aqui. Não, você pode olhar só. Você pode olhar na frente. Na frente da sua casa. Você é um folgado, rapaz. Vem ver a minha construção aqui que tá mais legal. Na frente da sua casa, você pode olhar, Beto. Que isso? Deixa eu ver. Meu Deus, Beto, que isso? Eu tô fazendo cabelinho aqui atrás, ó. Olha, olha, olha só aqui o meu ouvido. Eu só queria mostrar aqui. Não, eu quero ver não. Tá bom, então. Você, você vai pagar? Calma. Agora... Que isso, cara? Nossa, você tá fazendo ainda uma casa dentro desse bebê loucão? Que bebê loucão, Beto? Esse bebê, eu sei porque ele tá assim. Por quê? Porque ele chacoalhou a mamadeira e na hora que ele tomou ele ficou muito louco. Porque ele chacoalhou. Ô, Beto, eu falei pra não fazer ofensas pro meu... Não, eu tô tentando te explicar, cara. Tem que entender aí. Nossa, tá ficando incrível. Eu não consigo aceitar, Beto. Tá incrível. Não dá, cara. O meu que tá incrível. Olha pra isso aqui. Eu tô fazendo cabelinho dele agora. Eu vou fazer aqui um rosto feliz, como janela. Cara, eu acho que depois que eu terminar... Sabe, tipo, meio que a construção a gente faz espelhando, né? Então, tipo, o cabelo, uma parte é igual a da outra. O lado esquerdo do cabelo é igual do lado direito aqui. O problema é que vai sair totalmente nada a ver. Calma aí que agora eu tenho que fazer aqui a cabecinha aqui, a parte de cima aqui da testa. Tá, chega até aqui, para, vem, deixa eu ver se tá certo. Calma aí, não. Eu já sabia, eu tô falando, cara. Tá saindo tudo errado, Davi, minha construção. Vou precisar de ajuda. Puts, Beto, agora não dá pra te ajudar, cara. Não, 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 não. Mas eu preciso da ajuda do pessoal falando que a minha construção é melhor. Não, Beto. Olha, eu não vou falar nada, mas olha só a minha construção. Só olha de longe, Beto. Eu acho que a careca aqui ficou boa. Olha, olha daí. Ô, Davi, você vai fazer careca mesmo, sem cabelo? Não, eu vou colocar o cabelo agora, mas ficou boa a minha careca aqui, né? Ficou, ficou. Opa. Davi, só preciso de uma ajuda sua. Calma aí que eu vou colocar o meu cabelo agora. Você tem mais daqueles blocos lá que vai deixando redondo? Que eu preciso, cara. Acabou aqui, tá acabando. Vou pro final já. Eu tenho, eu tenho um daqueles. Me entrega aqui porque o meu já tá no fim. Ai, 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 Davi, eu não vou conseguir nem decorar a minha casa. Eu tô muito triste, tô decepcionado comigo. Eu posso te ajudar, eu só tô terminando o meu cabelo. Calma. Agora deixa eu aproveitar, vou fazer o cabelo aqui no olho. Ó, estilosão, né? O meu tá estiloso. Olha pro meu, cara, que horror. E o seu também tá engraçado. Tá bom. Davi, esse não é um rosto realista. Vamos falar a verdade. Esse rosto aí tá mais... O meu tá bom, o meu tá bom. O seu tá ótimo. Ah, Beto, eu esqueci que ele é um pouco careca, né? Então eu vou tirar um pouco do cabelo, né? Tem que passar aqui a máquina a zero aqui. Calma aí. Pera, pera. Você tá fazendo ele careca ou não? Ah, não sou isso. Com cabelo e com careca. Olha, tá bom. Eu quero ver, eu quero ver. Calma aí, deixa eu só terminar aqui. Meu Deus, cara, você tá fazendo mó rápida a sua. Eu aqui correndo contra o tempo pra tentar fazer algo minimamente decente, que não tá. Mas eu tô tentando. E você, que esse bebê maluco aí, bebê mais feio que eu já vi. Ô, Beto, o que você tá falando do meu bebê, Beto? Cara, esse bebê, se ele já se olhou no espelho? Com certeza já. Se ele se olhasse no espelho, nunca mais ele ia querer nem existir. Olha, Beto, você não sabe o que eu tô fazendo aqui, Beto. Tô brincando, Davi. Esse bebê é lindo. Ele é lindinho, ele é lindão. Esse bebê é lindo, é tipo você. É, ele é lindo que nem eu. Se for a beleza igual o Davi, a coisa tá feia. É, ô, Beto, você tá falando do meu bebê que ele é feio? Eu tô falando, sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Olha aqui, olha pra minha construção, ó. Olha pra mim, a minha você não vai acreditar. Eu fiz um cocô na cabeça dele. Pera aí, você tá falando... Ah, não, Davi. Ah, não. Vem cá. Ah, não, Davi. Vem aqui, ó. Davi, o que é isso, Davi? Que baixaria é essa no meu canal? O que que tu fez no bebê, cara? Vem cá, aqui atrás, Beto. Calma, deixa... Agora eu vou terminar a minha construção agora. Vai ficar o final. Quando terminar a minha, eu vou aí. Tem um rostinho no bebê, Beto. Calma aí, eu já tô terminando, Davi. Fica calma aí, fica calma. Aguarda aí, aguarda com o bebê aí. Bebê. Ele tem que beber água, Beto. Você tem que entender que ele tem que beber água. Davi, por que, Davi? O que que ele te fez de tão mal pra você dar um castigo desse pra ele? Olha, eu vou te falar que ele fez umas coisas incríveis. Então fala aí, se ele fez coisa incrível, deve ser coisa boa. Ele... Opa, barulho de explosão, tu ouviu? O quê? Foi você? O que que você tá explodindo? Tá explodindo seu bebê? Eu sinceramente queria, mas eu não tô. Para, você tá explodindo. Ih, eu vi ali embaixo o bloco sendo explodido, hein? Eu vi a partícula, hein? Não tem nada aqui, Beto, sendo explodido. Você tá louco. Ah, então tá bom, né? Deixa agora. Davi, é sério, eu já tô no final. Eu nem acredito nisso, cara. Ficou igualzinho eu da vida real. É que eu vou fazer aqui um toque especial, Beto. Eu tô explodindo aqui, né? É que eu vou fazer. Eu posso falar, então? Vai, eu vou falar. Vai, vai, pode falar, pode falar. Eu tô explodindo meu bebê. Ah, entendi. Ó, Davi, terminei, cara. Calma aí, ó. Calma aí que tem um posto sem fundo aqui. O que que tu achou? Calma aí que tem um posto sem fundo aqui, que é... Mas, ó, o que que... Opa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mentira. Mentira, terminei coisa nenhuma. Calma aí, faltou, faltou, faltou. O que que você tá rindo? Nada. Ah, bom. Queria rir junto. Não, é da sua conta, Beto. Dá da sua conta. Você não pode rir também. Queria rir junto, Davi. O que que você tava rindo? Tava rindo que eu tava escondendo meu bebê. Ah, tá bom, né? Calma, vou fazer uma franja aqui. Tá faltando aqui. Tá faltando aí, Beto. Você tá louco, cara. Aqui, Davi, ó. O que? Cabelinho aqui, ó. Tipo, tipo do Minecraft esse aqui. Agora... Agora sim! Ah, que beleza! Ah, não. Ah, velho, eu vou ganhar o prêmio aqui, vai. Ó, parte de trás. Cabelinho como? Só no estilo. Aqui a parte da frente, mordendo a grama. Ganhei. Desculpa aí, Davi. Ô, Beto, mas desculpa, eu que vou ganhar. O que que você tá fazendo dentro do seu bebê? Deixa eu agora analisar, né? Prometi que ia analisar assim que eu terminasse. Eu terminei minha construção. Não coloquei decoração, não fiz nada. Deixa eu... Davi, isso é um cocô na cabeça do bebê ou é o quê? Parece uma bolacha? É, isso é um cocô, Beto. Tá bom? Que parte branca é aquela ali que eu não entendi nada em cima lá? Que parte? Calma aí, que parte? Ai, Davi, você nem lembra o que você construiu, mas o que que você fez aqui? Tem passagem secreta, né? Não, não. Tem passagem secreta aqui. Onde que eu vou achar? Não, tem não, Beto. Você tá louco, você tá ficando maluco. Ai! Meu Deus! O que é isso, Davi? Isso aqui é um posto sem fundo, Beto. Eu acho que você sair daqui agora. Ah, tá, tô indo embora. Tchau. Eu me confundi. Você também tava fazendo, né? Eu também vou fazer. Eu não tava fazendo. Olha aqui, Davi, olha a minha construção, vai. Por favor, quero só uma avaliação sua. Tudo bem, eu tô... Você é meu maior ídolo. Preciso saber o que que o meu ídolo tá achando na minha construção. Eu sou seu maior ídolo, né? Você sabe? Meu Deus! Meu maior ídolo. Eu tenho que esconder isso. Eu tenho que dar alguma forma. O que você tá tentando esconder? Informações secretas da FB. Tá bom, mas, ó, Davi, pelo menos então, olha, eu tô com uma triste aqui. Eu tô pedindo encarecidamente pro cara olhar. Ah, não, você tá rindo da minha construção. Beto. Diz, diz. Tá incrível. Ah, sério? Você gostou? Eu amei. Tá incrível. Meu Deus, mas nem eu achei que tinha ficado bom. Por quê, Beto? É que eu não quero que você fique bravo. Eu não. Você tá louco. É longe de mim ficar bravo. Eu não ficaria bravo com uma besteira dessa. Beto, tá bom. Tá horrível, Beto. Tá horrível. Davi, me perdoa, tá? Você tá banido aqui, Davi. Não vai dar pra continuar. Não, pode ficar calmo. Calma aí, que eu tenho que... Não, eu tô calmo. Eu tô calmo. Eu só tô falando que eu não vai mais participar da disputa. Calma aí. Não, calma aí, Beto. Pode ficar calmo. Não, não, não. Acabou. Pera aí. Acabou. Não, eu tenho que tampar minhas informações secretas da FB. Ninguém pode saber. Calma aí, Davi. Eu vou tentar resolver o problema. Eu vou colocar a porta na parte do cabelo de trás. O que é na parte do cabelo aqui de trás? Eu vou colocar na frente lá mesmo. Aí, tudo tá dando certo. Calma aí. Beleza, fecha aqui. Davi, todo mundo já viu sua passagem secreta. Me desculpa pela verdade. Quem? Quem viu? Ninguém viu. Ninguém viu mesmo. O que é isso? Falei zoando. Era só um teste. Ah, tá. Porque você sabe, Beto, que quem descobre a minha passagem secreta... Não volta com vida, né? Beto, você tá divulgando as minhas palavras. O que você fez? É, não sei. Eu tô estudando aí. Você estava estudando e eu não estou ouvindo. Isso me... Isso me... Tá bom, Davi. Ó, cuida da sua passagem que eu vou cuidar da minha. Eu vou fazer tudo e, pessoal, eu vou voltar quando eu terminar totalmente essa lindeza aqui. Eu e meu amigo Davi finalmente terminamos as nossas casas. E chegou o grande momento pra ver quem fez a casa mais realista e melhor. Primeiro, Beto, eu quero ver a sua, né? Olha só. Olha só. Aqui tá o Betão realista. Opa! O que foi? Nada, não foi nada. É, mas então. É, aqui tá o Betão realista com o meu incrível cabelo, topete. Tá igual da vida real. Parece vida real, mas é Minecraft. Tudo bem, Beto. Olha só. Primeiro eu tenho que usar minha primeira estratégia. Porque você usou essa estratégia na minha base também. Calma, calma. Segura isso aí. Guarda isso. Ó, venha conhecer a casa. Muito legal e bonita. Tudo bem. Mas o que que é isso aqui? Pera. Ah, isso aqui tá dizendo pra não mexer no armário, que é extremamente perigoso. Que que... Calma aí. Eu sei, ó. Tá dizendo extremamente proibido. Tem até uma carinha brava. O que que eu tô fazendo aqui? Tá bom, tá bom. Calma aí. Você não leu a placa? Ah, o que? Que placa? Calma aí, deixa eu ver. Sai, ó. Leia a placa de novo. Extremamente proibido. Ô, Beto, eu queria dizer pra você que eu sou a polícia, que eu sou o FBI e eu quero entrar aqui agora. Não. Não, Davi. Tem coisa confidencial minha aqui. Não. Sai daqui. Tá bom, eu vou subir. Ô, tá louco. Meu Deus. Sai. Tô saindo. Tá, acho que foi, né? Tô saindo. Tá bom, sai. Eu parei, eu parei. Que bom. Tá bom, vai. Vai, desce pra você ver. Não, mas isso aqui é uma informação confidencial. Ô, Beto, fica aí. Calma aí que eu tô iniciando a operação. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você tá fazendo o quê? O que que você fez? O que que você fez? Ô, Beto, eu não estou acreditando. É minha foto mais secreta. A foto que eu tirei nessa banheira aqui. Ô, Beto. Por que que você tá rindo? Você tá louco, rapaz? Ô, Beto, que eu falei, eu estava certo. Estava certo do quê? Você, quando eu mostrei aquela caveira, quando eu falei no começo do vídeo, quando eu falei de quando você tava no Halloween. Eu estava certo. Essa é uma foto. Foto de quando você tá no Halloween. Foto do Halloween aí que eu tirei, do Halloween 2018. Beto, você é um parçante mentiroso. Agora vamos pra mim, eu já chego. Vamos pra coisa feia aí, chamada... O que que é essa parte branca aqui em cima? Que você falou que isso aqui em cima é cocô, mas o que que é aquilo ali em cima, branco? Pera aí, antes eu só quero te mostrar aqui, ó. Se quiser cavar, olha, ali debaixo. Tá, tá bom, ó. Mas o que que é aquilo? Me explica primeiro. Aquilo é um cocô. Eu não vou falar nada. Cocô dando um sorriso ali, meu sonho. Que horror, Davi. Que terrível. Caramba aí pra baixo. Caramba aí pra baixo, que nem você tinha feito antes, vai. Opa. Rocha matriz. Nossa, mas que bom. Mas vem cá, olha. Esse garoto não é muito inteligente não, olha lá. Não, 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 não. Não, entra por aí. Você não pode entrar por aí. Você não pode entrar por aqui. Tá bom. Agora fica em você. Eu vou, agora eu vou botar meu transporte, minha nova técnica. Drill. Opa, Davi, eu tô aqui, ó. E aí, como faço? Ó, vou te mostrar aqui. Fica aqui. Ah, se eu quebrasse tudo eu ia achar. Sim. Ó, roupa do Super Davi. Toma, para, para de fazer isso. Toma. Mas tem seu arco, sua espada, uma... Ó, ó. Jubiscreu, não. E o que que tá dizendo aqui? Acabar com o Betão? Não, com o Beto? O Jubiscreu que escreveu isso, Davi? É, Beto. São informações confidenciais do FBI. Ele não se para com isso, que ele tá protegendo aqui uma sala. É um vidro inquebrável, mas nem tudo é inquebrável. É, sim. Nossa, é chato. Tá bom. Aqui tem o seu computador. Opa, mochila jato? O que que é, Beto? Não. Ah, essa é a do pulo. Eu quero a jato. Cadê? Daqui, daqui, daqui. Quero poder testar ela. Essa aqui é melhor que a do a jato, hein? Ó, ó, ó. Calma. Eu nem consigo voar com ela, Davi. Ela tá sem bateria? O que? Dá lá pra mim. Pera aí. Não, essa não. Ah, essa é do oxigênio? Daqui, Beto. Ah, agora sim. Agora sim tá certo. Não, tá não. Eu também posso voar, Beto. Só pra te lembrar. Ah, você também pode voar. Ô, Beto. E o que você está fazendo? Opa. Tá comigo? Vambora, vambora. Jovem! Uhul! Não! O bebê maluco foi destruído. Beto, agora chegou a sua. Por que o bebê maluco foi destruído? Eu fui explodir você. Davi, tô indo embora com o Jubiscan. Eu ganhei. Não! Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei.